Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem-se início a missão de Jesus dentre os homens, fazendo-os a conhecer o Pai. Para tanto, anda por toda a Galiléia ensinando, curando e indicando o caminho da salvação. Vamos ouvir o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou o Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galiléia, no território de Zabulon e Nefitale, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Nefitale, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da Salvação Jesus cumpria o que diziam as Escrituras, por isso ele não se acomodava em nenhum lugar e procurava caminhar de acordo com o que os profetas haviam anunciado. Ele tinha consciência de que o povo vivia nas trevas do pecado e da morte, e que a sua missão era a de justamente levar a luz de Deus para as nações. Assim sendo, ele não tinha descanso e procurava fazer a vontade do Pai, que era a de instalar o seu reino aqui na terra. Deste modo, ele ensinava e pregava o Evangelho, orando e libertando os cativos. Conclamava o povo à conversão, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é ele mesmo, que ainda hoje nos atrai e quer nos tirar das trevas da ignorância. A conversão do nosso coração implica em uma mudança de mentalidade e de comportamento, e requer, como primeiro passo, a cura da nossa mentalidade mundana. O mundo nos oferece uma vida virtual e passageira, por isso nós não temos constância nas nossas realizações. Jesus, ao contrário, quer nos dar uma vida duradoura e abundante, e nos atrai, para que nós sejamos, primeiro que tudo, curados das nossas feridas. A palavra de Deus é a receita para que sejamos sarados das nossas mazelas. Firmados nas Escrituras e curados pelo amor, nós poderemos também, como Jesus, levar ao mundo a luz de Deus até os confins da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Legenda Adriana Zanotto